Você já deve ter escutado falar do GAC, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Hoje o Entrevistas está neste hospital, referência em Oncologia Pediátrica, para conhecer a responsável por essa casa de saúde. Ela é fundadora e responsável pela construção do Hospital GAC, mas já foi diretora do Hospital Infanto Juvenil de Barretos, conselheira titular do Comus e vice-presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Quem nos recebe hoje é Rosemary Sanz. O Entrevistas de hoje está aqui no GAC com a Rosemary. Rosemary, obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço, é uma alegria poder conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da história do Hospital do GAC. Esse hospital que é uma referência tanto aqui no Vale quanto no Brasil todo, mas como que tudo começou? Na verdade, tudo começou com cinco voluntários. Até 1995 não existia nada de tratamento oncológico em toda a região. E aí, então, na época a prefeitura resolveu fazer uma equipe médica, eu conhecia os médicos e eles sempre falavam para mim, você parece muito empreendedora, precisa juntar, porque médico é só uma parte, começar a juntar as pessoas no voluntariado. E foi assim, éramos cinco, hoje somos mais de 350 voluntários. Inclusive, falando em médico, a Rosemary é casada com um médico e é uma exceção, né? Porque normalmente médicos casam-se com médicos. É verdade, né? Mas a gente diz que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Então, tudo foi acontecendo de uma maneira muito natural, muito espontânea, sem tanto planejamento, é mesmo a vontade de Deus. Casou com um médico para poder cuidar de hospital. Aliás, a gente vai conhecer esse hospital, me leva para conhecer? Vamos lá. Rose, aliás, tu te chamas de Rose, tudo bem? Sim! Só para ficar mais curtinho. Rose, esse hospital, aproveitando que ele é plano, não tem segundo andar, isso é proposital, né? Sim, o hospital todo foi construído especificamente para criar um ambiente humanizado e para crianças e jovens que vão passar cinco, seis, sete anos da vida deles aqui dentro. Então, o fato de ser na Urbanova, de ser plano, todo você vê cheio de vidro, de plantas, de luz, né? É um conceito realmente bastante moderno e de última geração para que a gente tenha uma estrutura acolhedora e de altíssima qualidade para os tratamentos que são longos. Rose, é engraçado falar, num ambiente hospitalar, que normalmente tem tudo para ser carregado, pesado, aqui é super leve, né? Exatamente, né? Todo o conceito de construção do hospital foi justamente pensando que aqui nós vamos oferecer e oferecemos os tratamentos de última geração, os protocolos mais avançados, de altíssimo custo, para crianças e jovens e suas famílias que estão muito impactadas com a doença do câncer. Então, cada detalhe, cada cor, cada disposição, todas as atividades é pensando nisso. E a gente tem tido sucesso. Ó, esse espaço, por exemplo, é um espaço ecumênico que atinge, que abrange aí todas as religiões, né? As pessoas se sentem acolhidas. E aproveitando que a gente está nesse espaço, você costuma dizer que o hospital do GAC, o tratamento aqui, é um verdadeiro milagre, né? Você já presenciou algum milagre que realmente pudesse, assim, sair da ciência? Você, enquanto a Rose, tem a religião dela, tem a fé dela, mas independente de uma fé, que você fala assim, nossa, eu realmente fiquei surpresa com isso que aconteceu? Olha, eu tenho inúmeras situações que a gente vê a mão de Deus, né? Mas quando a gente fala de milagre, as pessoas sempre pensam na cura. Teve inúmeras vezes que pacientes entram na UTI, e as pessoas acham que não vai sair, e ele sai, está vivo e está ótimo. Mas eu gosto de falar que eu presencio, muitas e muitas vezes, o milagre que é o milagre do amor e de uma cura que, para mim, é muito difícil entender. Que é a cura daquela família que perdeu o seu filho, e mesmo assim, ela consegue se reestruturar em amor, em alegria, e continuar a sua vida curados dessa dor. Sempre com saudades, sempre com lembranças, mas curados da dor de perder um filho. Porque eu falo, quando você perde mãe, você fica órfão, mãe e pai. Quando você perde marido, esposa, você fica viúvo. Quando você perde um filho, nem nome não tem. Porque essa dor dói muito. Então, ver famílias que transformaram a dor em amor, para mim, é o maior milagre de muitos, que eu posso testemunhar. Rose, a gente falou das perdas, mas aqui tem muito ganho também, né? Sim, graças a Deus a gente tem mais ganhos do que perdas. O Hospital GAC Vale do Paraíba tem uma taxa de cura de 71% na média. Já tem tipos de tumores que é até 99% de índice de cura. Quando no Brasil, o índice de cura não passa de 64%. Olha só, isso e muito mais. A Rose vai falar daqui a pouquinho. Não sai daí, que é no Entrevistas, no próximo bloco. Entrevistas, no próximo bloco. Estamos de volta com o Entrevistas, segundo bloco do nosso programa. Hoje, quem nos recebe é a Rosemary Sanz, aqui no GAC, um hospital que é referência quando o assunto é Oncologia Pediátrica. No bloco anterior, a Rose falava sobre a porcentagem no sucesso das curas. E o hospital atingiu um nível de sucesso na cura e tratamento que se equipara a países de primeiro mundo, né? A que você atribui isso, Rose? Na verdade, são duas coisas, né? Primeiro, a gente tem toda uma estrutura voltada para crianças e jovens com câncer. A gente realiza o diagnóstico completo com exames biomoleculares e muito rapidamente, tanto que a gente tem a campanha suspeitou, encaminhou. A gente recebe a suspeita para fazer o diagnóstico detalhado e completo, que também tem um alto custo. E os tratamentos, que são tratamentos de protocolos nacionais e internacionais mais avançados, que são colocados individualizadamente para cada criança e jovem. Então, não tem atraso, né? Tudo de última geração e de altíssimo custo. Mas é isso que traz a cura. E tanto para quem é venho do SUS, o Sistema Único de Saúde, como da rede particular. Exatamente. Na verdade, 80% dos nossos pacientes de toda a região do Vale do Paraíba, é importante dizer que o hospital está em São José, mas ele é referência para todos os 39 municípios. Então, 80% dos pacientes são do SUS. Só 20% tem algum tipo de convênio. E não tem fila de espera para ninguém. Quem está acompanhando em casa e deve estar vendo esses quadros lá atrás, são histórias reais, né? Isso. E a gente deixa aqui, bem nesse corredor central, justamente durante o tratamento, a fotinho e o paciente já curado, para ser uma fonte de inspiração. Porque todo dia a gente recebe casos novos, crianças, jovens e seus familiares chegando. Então, é primordial ter esse olhar de que dá certo. O GAC tem vários diferenciais. Em cada cantinho, em cada cor, em cada profissional. O que isso realmente faz a diferença, Rosa? Sem dúvida, né? Primeiro, não adianta você ter estrutura, não adianta você ter os recursos se você não tem uma equipe médica e multidisciplinar altamente especializada, treinada, capacitada, que estuda. Oncologia infantil juvenil é muito complexo, são muitas doenças. Então, a gente tem realmente uma equipe de profissionais muito dedicados, né? Muito especializados, e que vão proporcionar, não só o tratamento da doença, mas cuidar da criança, do jovem como um todo e da sua família. Principalmente da família, né? A família é bem cuidada aqui, tem vários espaços aqui no hospital dedicado para a família, para os pais. E vocês fazem isso de uma forma que atinja realmente, né? É, porque a criança e o jovem, ela depende da sua família, depende do seu pai e sua mãe. Se ele vê que o pai e a mãe estão tranquilos, estão em paz, isso também ajuda, né? Traz tranquilidade, né? As coisas vão indo mais positivamente, mesmo sendo longo e difícil. A gente sabe que não é um caminho fácil. Quando você fala longo, normalmente de 5 a 7 anos a criança fica aqui, né? De 5 a 7 anos, exatamente. É muito tempo. Qual que é o principal propósito do GAC? Eu percebi, a gente falava ali, que não faz diferença do SUS para o particular. Qual que é o principal propósito? O principal propósito é esse, tratar todas as vidas com o mesmo valor. E olhar para cada criança e cada jovem como se ele fosse único, e garantir que todos eles recebam o melhor para alcançar o seu índice de cura. Falar em alcançar? Eu alcanço facinho esse sino aqui. Agora, esse sino aqui é a ansiedade das crianças e das famílias, né? É, exatamente. Crianças e jovens. Então, esse é o sino que celebra o ciclo, né? Que se encerra aqui, o mais difícil, que é o ciclo de quimioterapia. Então, às vezes, demora 2 anos e meio, né? Para uma criança ou um jovem tocar este sino, que é a última químio, né? Depois ainda vai continuar em acompanhamento, vários exames, né? Durante bastante tempo. Mas celebrar a última químio é muito esperada. E é aqui porque todo o hospital escuta. Então, a gente... Nossa! A gente sempre vem mãe que fala, pai, falar comigo. Ai, daqui a pouco é o meu filho que está tocando também. Daqui a pouco é a minha filha. Então, de novo, a gente trabalha com a esperança, com vida, com cura, né? Com realmente olhar para o futuro. Você se emociona? A equipe se emociona? A cada batida? Sempre! Sempre! A hora que a gente escuta o sino, parece que todo mundo para e fala... Sabe, curte aquele momento que é uma alegria e é uma vitória para cada um de nós também. A vitória não é só para a família e só para a criança. É para todos os profissionais envolvidos. Claro! Porque é isso, né? Quando você lida com a Oncologia Infanto-Juvenil, não tem como você não fazer laços, não tem como você não se dedicar, né? E não participar de cada momento de alegria e de dor. Agora, Rosane, antes da gente encerrar esse bloco, a hora que eu entrei no hospital, tinha um letreiro bem grande, você vai acompanhar aí, Fabiana Macedo. Antes, era uma ala, né? Quando vocês começaram lá na Santa Casa, pequenininho, era uma ala Fabiana Macedo. Fala um pouquinho da Fabiana. Então, a Fabiana foi uma das primeiras pacientes. Ela tinha 15 anos e, durante o tratamento, ela precisou fazer um transplante. A família tinha convênio, né? Eles se cotizaram, arcaram, ela fez o transplante e depois o convênio reembolsou esse valor. E aí, então, a Fabiana pediu para os pais, né? Que entregassem todo esse valor para o GAC porque ela queria ajudar todos os outros que estavam chegando. E foi com esse recurso que a gente conseguiu reformar e inaugurar a ala Fabiana Macedo de Moraes. Então, essa é a semente do GAC. A semente maravilhosa de um exemplo de um adolescente que estava tratando, cuidando da sua vida, mas pensando em que todos os outros que viessem depois dela tivessem a mesma oportunidade que ela teve. Essa semente é muito preciosa. Então, e isso que a Rosemary acabou de falar é um dos milagres que acontecem por aqui diariamente. Uma história, né? E falando em história, sabia que a Rosemary, a Rose, já foi bailarina? Pois é, ela vai contar para a gente no próximo bloco. Não sai daí. É um exemplo, né? Uma menina de 15 anos que poderia falar assim, eu quero esse dinheiro que eu quero viajar. Isso, né? Não, e mesmo a família se desprender desse dinheiro. De volta com Entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com a Rosemary Sanz. Rosemary, a gente está em uma área externa aqui do GAC que nem parece hospital, é um jardim. Foi pensado? Sim, desde o início, né? São duas alas de internação. Você vê que tem muito vidro, muito sol e esse jardim é específico para as crianças e jovens que estão internados. E eles ficam aqui porque eles não precisam ficar confinados no quarto, né? E a gente tem pacientes e familiares que ficam acompanhando e que ficam assim meses e meses internados. Então, este ambiente é um ambiente que traz um outro, uma outra energia, uma outra possibilidade. Inclusive, aqui, a gente recebe uma vez por mês o Zeus, que é um cavalo. Olha, um cavalo vem aqui e cabe. E ele não lhe faz uma bagunça. Ele entra. As crianças já amam. Então, vem o cavalo, a gente tem o Getúlio, que é o cachorro, vem o coelhinho. Então, esse espaço foi pensado justamente para trazer um outro ambiente fora do quarto, fora do apartamento, né? E que seja seguro para cada criança e jovem que está em tratamento internado dentro do hospital 24 horas e durante muitos meses. Além desse espaço aqui, você deve ter visto também nas imagens, tem a brinquedoteca, tem uma parte que tem televisão para os mais jovens, né? Os adolescentes que não querem ficar na brinquedoteca, que gostam de ficar no joguinho. Exatamente. A gente tem a sala de música, a gente tem o estar familiar, os videogames e a gente tem também várias atividades, a classe hospitalar, né? Tem um menininho que chegou e a mãe estava muito abalada, chorando muito nesse primeiro dia e aí ele virou para a mãe e falou assim, mãe, para de chorar. Você não está vendo? Eu vou ter até que estudar aqui. Então, a ideia é essa, né? Trazer um pouquinho da normalidade do dia a dia, da criança e jovem para dentro do hospital. Falei no finalzinho do último bloco que a Rosemary foi bailarina, a sua história pessoal acaba se confundindo um pouco com a história do GAC, né? Você com certeza virou a Rose do GAC. Isso. Mas você da Rose do GAC? Virou, né? Virei. Mas antes de ser a Rose do GAC, você já foi bailarina e profissional, né? Sim, a minha profissão básica, né? Eu era bailarina clássica, profissional. Eu falo que eu já vivi duas vidas em uma só. E aí foi isso, né? Deus foi colocando, mudando o propósito da minha vida. Hoje eu consigo entender se alguém falasse para mim quando eu tinha 19 anos, no auge da minha carreira, que eu ia construir um hospital, eu ia falar, né? Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus é perfeito. E os planos dele vão se encaixando, porque tudo que eu passei na dança, todas as dificuldades do balé clássico, a disciplina, a resiliência, foram determinantes para eu aguentar e superar todas as dificuldades de construir um hospital de alta complexidade, manter este hospital e estar aqui acompanhando tantas histórias há tanto tempo. Mas você ainda dança como hobby? Não! Parou de vez! Quando você é profissional, é difícil você transformar isso num hobby, né? E eu acho que a gente tem... Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer ao máximo, né? Não dá para fazer mais ou menos. Eu me exijo isso, né? Se eu estou dedicada a um trabalho, aquilo precisa ser perfeito. E a carreira de bailarina clássica, né? Ela tem o seu auge e o meu propósito era parar de dançar como bailarina clássica no auge. E conseguiu. Cumpriu o propósito. A ideia é essa. Depois, eu sei que você ficou um tempo fora de São José e você não se adaptou, você até tentou, foi dar aula, né? Alguma coisa, mas não se adaptou muito bem, né? Isso! Na verdade, foi aí que eu comecei a trabalhar como voluntária na área de Oncologia Pediátrica. Então, eu me mudei para Sorocaba, eu ainda dava aula, trabalhava, né? Bem envolvida com a dança, mas lá eu não consegui. E aí foi o primeiro trabalho voluntário num hospital que existe até hoje em Sorocaba, que é o GEPASSE. A dança ficou no passado, mas você gosta de assistir. Ah, sim! Eu faço alguns exercícios, né? Faço atividade física de dança, mas não danço mais. E não é tão passado, né? Porque eu formei muitas pessoas, muitas bailarinas, muitas mulheres, e que hoje são mulheres de sucesso, e que é muito bacana. Vira e mexe, eu recebo mensagens e falo assim, olha, consegui superar um trabalho, hoje eu sou diretora da empresa X, graças a tudo que você me ensinou enquanto eu era bailarina, né? Então, a história continua de uma outra forma. Ó, nosso programa já está chegando ao fim, mas para encerrar, você disse uma vez, numa entrevista, que as pessoas estão deixando de ouvir pessoas que já passaram pelas mesmas experiências. A opinião do outro é importante? Como foi a sua vida ouvindo pessoas experientes? Eu acho que você perde muito não ouvindo a experiência de alguém que já passou por muitas coisas, né? Este hospital, todo mundo fala, nossa, o projeto é lindo, é maravilhoso, como que vocês conseguiram? Porque eu fui atrás de todo mundo que já tinha construído um hospital. E reconheci pessoas maravilhosas que viraram para mim e falaram assim, olha, eu vou te contar o que não deu certo. Então, você é parte de um outro patamar, né? Hoje em dia, parece, como tudo é muito rápido, né? Que tudo tem que ser, o que foi feito não tem valor, mas tudo tem o seu valor. E a gente precisa aprender a escutar, aprender também a entender que você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E quando você escuta, a diversidade de muitas pessoas, aquilo vai poder sair melhor, porque você tem mais opções e aí você vai escolhendo aquilo que pode ser, que vai dar mais certo para aquela situação atual. Então, eu acho que a velocidade do mundo está deixando as pessoas um pouquinho fechadas nessa coisa. Ah, não tenho tempo de escutar, mas isso é muito precioso, tanto que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para a gente escutar mais e falar menos. falando em ouvir experiências, vou ouvir meu editor aqui, vou encerrar o programa. Obrigada, viu, por me receber aqui, receber a minha equipe, foi ótimo. A gente que agradece a oportunidade de contar um pouquinho da história do hospital e a gente fica muito feliz. Linda a história do GAC, linda a história da Rosemary e obrigada a você que esteve comigo em mais um Entrevistas. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá, você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, que está aqui embaixo. E eu te espero no nosso próximo programa, hein, Rose? Obrigada, querida. Deus abençoe. Foi ótimo. E aí E aí